Eu posso fazer uma microblende por cima de uma micropigmentação mal feita por outro profissional ou tem que ser micropigmentação mesmo pra ajeitar. Então, você até pode fazer a microblende, só que se você vai fazer em cima de uma outra micropigmentação, com certeza você vai precisar fazer shadow. Você só consegue trabalhar com fio a fio se a micropigmentação antiga tiver muito clarinha e o fio a fio que você vai colocar em cima daquela pele cubra aquela tonalidade mais clarinha que está. Se a saturação da sobrancelha está de média a alta, a tonalidade, a cor do pigmento, não tem como trabalhar com fio a fio, porque o fio a fio não vai aparecer. Vamos usar uma analogia. Pensa que a sobrancelha está clara, então está com um fundinho clarinho. Você vai conseguir fazer um fio a fio por cima pra aquele fio a fio aparecer? Vai! Pensa que a sobrancelha está com um fundo escuro, por exemplo aqui, o meu cabelo. Se eu fizer um fio a fio aqui em cima, vai aparecer por conta da tonalidade que está por baixo? Não vai! Por quê? Porque a tonalidade que está embaixo está escura e o fio a fio que você fizer não vai criar visibilidade ali. Então daí nesse caso é shadow. Então na maior parte das vezes, em micro antiga, se você vai refazer por cima, é shadow. Só não é shadow quando a cor está extremamente clara, com uma saturação bem baixa.